Oi, galerinha do canal! Muito obrigada por participar das lives, viu? Todo final de semana. Estou gostando de ver bastante perguntas, bastante coisas. Hoje vai ser aquela pochete que insiste em ficar. Me pediram. Então, além de você fazer aeróbico, para queimar aquela capa de gordura que você tem aqui na frente do seu abdome, da sua musculatura, você vai fazer o fortalecimento dela. Vamos acabar com essa pochete? Então, vamos lá. Vamos alongar. Isso. Solta. Solta. Inspira. Aê! Afastou. Inspira. Isso. Perna esquerda lá atrás. Desceu o que der. Subiu. Trocou. Desceu o que der. Enche o peito de ar. Se estique. Se estique. De novo. Se estique. Inspira. E desceu. Sentou. Beleza. Aqui mesmo. Onde você está, você vai apoiar o cotovelo. Esse vai ser o primeiro exercício. Nós vamos fazer durante um minuto. Tem que ser um exercício que você consiga fazer. Concorda? Então, olha lá. Empurra o abdômen para baixo. Isso. Flexiona a perna esquerda. E eleva a direita. Quando você elevar a direita, você vai empurrar o abdômen para baixo. Ó. Para baixo. Tá? E vai ficar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E vai subir. Um. Dois. Três. Quatro. Durante esse movimento do pé, a sua perna está contraída. E você está empurrando a barriga para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Um minuto. Atenção. Começou. Dois. Três. Quatro. Um. Contra o abdômen. Dois. Três. Quatro. Solta a cabeça. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Vai esquentar. Esse é só aquecimento, viu, gente? Mas está trabalhando a pochete. Pode fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Pega a perna, Su. Claro que pega. Três. Empurra o abdômen para baixo. Um. Dois. Pega o pé, Su. Claro que sim. Quatro. Um. Dois. Tudo junto. Tudo junto, misturado. Pochete. Perna. Trabalha a pé. Deixa ele forte. Quatro. Um. Para não ter esporão. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. E deu. Você vai sentir queimar, assim, o seu pé, a sua perna. E aqui, de segurar o abdômen lá embaixo. Se o seu pé estiver mais frágil, precisando de mais exercício, ele vai queimar mais. Se a sua perna estiver ardendo, é porque você precisa de mais exercício de perna. E assim por diante. Tá? Vamos lá. Outra perna. Mesma coisa. Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Segura o abdômen lá embaixo. Com uma força incrível que eu sei que você está fazendo. Para empurrar o abdômen lá para baixo. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Estende o pé e flexiona. Dois. Três. Deixa a pélula super esticada. Um. Dois. Três. Relaxa o pescoço. Olha para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Não pare. Quatro. Um. Contra o abdômen. Você vai sentir bem embaixo. Quatro. Bem na pochete. Se você manter ele contraído, você vai sentir. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Parece dor na bexiga. Deu. Vai pegar aqui, ó. Você vai sentir. Mas para que você sinta, para que pegue aqui, você tem que manter o abdômen lá no chão. Fazendo força o tempo todo. Belezinha? Próximo exercício. Muito bem. Esse vai pegar o abdômen inteiro. Mas principalmente o pochete. Segura aí. Você vai fazer o seguinte, ó. Subiu. Flexiona. Na hora que você estender a perna, estende uma e depois a outra. Você vai empurrar a barriga para o chão. Porque vai pegar a tua barriga. Tá? Vai pegar a pochete quando você sustentar a perna. Tá? Então, vamos lá. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Dois. Três. Quatro. Três. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segura. Três. Quatro. Seis. Segura. Três. Quatro. Cinco. Segura. 3, 4, 8, segura, 3, 4, 9, segura, 3, 4, não pare, ó, é esse exercício, sobe, segura, desce, relaxa, sobe, agora gente, desce, relaxa, sobe, segura, desce, relaxa, sobe, segura, desce, relaxa, sobe, segura, desce, relaxa, sobe, segura, tá no fim, tá queimando, né, sobe, foi, desce, respirou. Vamos lá, mais um, no sofá, as duas pernas flexionadas em cima dele, as duas pernas no sofá, você vai flexionar a esquerda, vai elevar a direita, vai colocar os braços do lado do seu tronco, e vai subir e descer, vamos lá, um minuto, gente, atenção, um minuto, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, vamos lá, contra o abdômen, você vai sentir bem a contração do seu abdômen nesse movimento, e vai fazer força com essa pesa aqui, mas só, não era abdominal, pochete, sim, mas não dá pra trabalhar o corpo separadamente, percebe? Fazendo um exercício, você faz outro, com um simples apoio do pé esquerdo, você tá fazendo força na coxa, bom, né, então vamos lá, não para, e volta, contra o abdômen, e volta, volta, empurra o teto, e volta, contra o abdômen, volta, contrai, e volta, não pare, por nada, tenta chegar até o fim, mesmo que você suba, só um pouquinho, tá? Voltou, foi, tá no fim, deu? Respira, ui, ai sou, mas eu senti mais a perna, não, talvez tenha acontecido isso, porque tua perna ainda tá precisando de mais exercício, e você acabou de dar esse estímulo pra ele, pro colcho femoral, pro quadríceps, tá bom? Vamos lá, vamos lá, respirou um pouquinho, e a outra perna, apoiou o pé aqui no seu sofá, isso, começou, sobe, vai, sobe, não pare, quatro, vai, cinco, vai, seis, vai, não pare por nada, tá gente? Vamos lá, empurra o teto, ó, força, vai, e já sobe, isso, não pare, conforme você vai fazendo esse exercício, você vai sentindo ele mais fácil, no começo, ele é mais difícil, mas depois, você vai mudando, opa, e vai sentindo ele mais fácil, se escorregar, volta lá o pé, pega o apoio, corrija o apoio, tá? Sobe, sobe, e desce, tá no fim, sobe, 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 deu, respira, e volta, respire 30 segundos, Enche o peito de ar, e solta, enche o peito de ar, e solta, Muito bem, respiraram 30 segundos, olha o próximo, de novo, apoiou o cotovelo lá, em vez de você subir, segurar e voltar, Uma depois a outra, nós vamos aumentar o grau de dificuldade, que é pra acabar com essa pochete, nós vamos estender as duas, e voltar Só que nesse estender as duas, eu quero que você coloque a cintura no chão, tipo assim, ó, estendeu, voltou, a cintura sempre no chão, aqui ó, não aqui, lá, tá bom? Então, um minuto, relaxa o pescoço, eu sei que vai dar, começou, estende, volta, só isso, ó, relaxa o pescoço, e quando estender, força na barriga, não deixe de fazer força, aí, vai, vai que dá, aí, Tá pegando, né? Relaxa o pescoço, empurra até a meia pra baixo, lembra? Contrai, gente do céu, contrai, pega, pega a pochete, estraçalha ela, faz esse, cintura no chão, Não pare, não pare, estende, e volta, só isso, só, faz, uh, deu, respira, isso, compensa, se você hesitou e usou força na lombar, você faça esse exercício, Porque vai te compensar, tá? Puxa bem aqui, isso, segura onde você puder e puxa o seu joelho pra cá, ó, tá? Fica aí, não pare, aí você coloca uma, flexionada, a outra estende e compensa o que você fez, tá? Ó, a região no bar fica no chão, respira, isso, a outra, segura, Beleza, beleza, vira de barriga pra baixo, vamos alongar, lembra? Barriga pra baixo, alongou, fica aí 30 segundos, mais ou menos, Voltou, de novo, compensa a região no bar da sua coluna, pra você ficar legal, é pra você sair da atividade que você fez, do vídeo que você fez inteira, tá? Vai por mim, segura bem aí, enquanto isso, quanto compensa? Vê se você não se esqueceu de dar o meu like, isso, ativar o sininho pra você receber Todas as notificações do canal, tá? E dar uma entradinha no Instagram, que o nome é arroba de manhã bem cedo, só isso no Instagram, tá? Aí você já vai encontrar muitas dicas, muitas coisas, muitas sugestões, inclusive de alimentação, que eu coloco lá, tá bom? Virou de lado, virou de lado, meu like, voador e um beijo, até o próximo vídeo.